Por que você saiu assim, desse jeito? Por que você saiu assim, da casa do Senhor? Eu sempre vi as palavras de Deus Virando as coisas para Ele, deixou morrer e sofrer os céus Mas hoje Ele está aqui, é para te ajudar Vou te dar uma nova chance, para você não conversar Então vem pra Deus Só Ele pode te ajudar Uma nova vida Ele vai dar Para você ser feliz, não vem pra Deus Só Ele vai dar vitória Só Ele pode mudar sua história Vem te fazer um vencedor Por que você saiu assim, desse jeito? Por que você saiu assim, da casa do Senhor? Por que você não quis ouvir, as palavras de Deus Virando as coisas para Ele, deixou morrer e sofrer os céus Mas hoje Ele está aqui, é para te ajudar Te dando uma nova chance, para você não conversar E não tem prazer E não tem prazer Só Ele pode te ajudar Só Ele pode te ajudar Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Só Deus pode te ajudar Só Deus pode te ajudar Te fazer um vencedor